Malousa New Music, o poder da música. Muito obrigada. Boa tarde, até o Vezimbo. Boa tarde, a tarde é nossa e essa plateia maravilhosa que está aqui agora. Pois é. Não tem como ignorar a nossa plateia. A nossa plateia é cheia de boa vibração. Puto Angulano, bem disposto? Bem disposto, bem disposto. Sim, é para não ser. Aqui não é para ficar tímido nem calado. Não, tem que não. Bruno King, diz-me uma coisa. Qual é a sensação de ter feito parte deste clássico? Que nem este comboio 2. Qual é o sentimento? Depois de ter participado, depois de tanto tempo, a música ainda bate, ainda toca nos nossos ouvidos e nos corações. Não tem como. É um orgulho. A música de agora bate, o instrumento bate. Só tenho a agradecer a Deus e agradecer a todo o pessoal que consuma esta música de agora. E sem esquecer o mestre, o DJ Marcelo, o protagonista do instrumental. É só abençoar. É isso mesmo. E esta parceria é nova? Sim, é nova. Esta parceria com o Puto Angulano. É nova parceria. É nova parceria. Temos um projeto. É o Puto Angulano. E assim mesmo ele já está homenageado, uma lograduona grega. Claro. Olha aí, tudo. Eu já ia falar essa parte do cabelo louro, esta vestimenta faz-nos lembrar, faz-nos lembrar, sim, do nosso naná, o kink, aí, do cu duro. Puto Angulano, qual foi a intenção, não é, ao participar? Ele até já tem uma música antiga que ele tinha com o Nagrelha, tinha um projeto com o Nagrelha, mas como o Nagrelha partiu muito cedo, que Deus o tenha, que a terra seja leve para com ele. Ele tinha um projeto, o projeto não saiu. Ele veio de Saurimo, veio de Saurimo para dar continuidade no projeto. Liga para mim, Bruno, o que é que achas, nós darmos continuidade no projeto? Eu gritei, dá-se à vontade. Se o Nagrelha deixou o projeto, eu posso acabar o projeto. Por isso estamos aqui na tarde nossa. Então decidiram, sim, sim, Puto Angulano. Bem, 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 é sim. O Bruno acabou de dizer quase tudo, que na verdade essa é a segunda vez que eu bebo a água dos Lamba. A primeira vez foi em 2010, com a música intitulada Angongoiove, que deu muito sucesso, em que na qual, antes do Nagrelha partir, eu entrei em contato com ele, a gente acertou, que infelizmente não foi a tempo, então pensei da sequência com o Bruno King. Muito bem. Bruno King, por falar em Lambas, o projeto Lambas continua? Se o projeto Lambas continua, anteontem, anteontem, eu estava no estúdio, fui ao estúdio do Nelson Papoito, fazer o Lamento do Nagrelha. Ok. Só publicamos um trechinhozinho, graças a Deus o povo está a receber bem, e amanhã, sexta-feira, vou acabar. Será que podemos ouvir assim um bocadinho só, uma palhinhazita, daquilo que é o Lamento? É só entrarem nas redes sociais, estar na Caldas. Não queremos aqui, direto, vocês já estão aí do outro lado. É mais ou menos assim, vou fazer só o trecho do coro. Sim, sim, só um bocadinho. Andamento do Naná, fica tipo o Naná, dança tipo o Naná, andamento do Naná, fica tipo o Naná. Fica tipo o Naná, dança tipo o Naná, faz tipo o Naná. Mais ou menos assim o coro. Impossível não lembrar do Nagrelha com muito carinho. E eu tenho a certeza que esse vosso projeto, essa vossa parceria, vai fazer com que as pessoas não se esqueçam. Porque é impossível, né? Nagrelha deixou um legado completamente incontestável e indiscutível. E agora o puto angolano com essa homenagem, tu vas manter esse look durante quanto tempo? Esse look até já estou com ele há 10 anos. Mesmo quando eu estava com o projeto com o Nagrelha, já vestia assim. Ele praticamente é um filho do Nagrelha mesmo. Uau, que fixe! Muito bom! Então eu nem vou perguntar isso, porque se calhar podes ficar assim a vida toda já. Sim, sim, sim. E dar sequência? Dar sequência à carreira. Muito bem. Pois, o que eu quero entender agora, Bruno King, é se o projeto Os Lambas, né, continua só tu ou com o Andalói também? Continuamos todos, o Fábio King. E entra o puto angolano? Vamos andar, não, o angolano não entra no projeto. Nos Lambas? Tá o Fubá do Ngongo, Fábio King e o chefe Andaló e apoio da Samba Vento, que tá conosco. Ah, tá bem. O projeto com o Angolano também é do parque. Sim, sim. O projeto Os Lambas, vamos dar continuidade com todos os membros dos Lambas que ficaram. Ok, ok, faz sentido, faz sentido. E nós queremos que os Lambas continuem, porque vocês já nos brindaram com muito boa música e nós queremos que vocês continuem, sim. A música, quando sair O Lamento do Nagrelha, vai ser o primeiro estreado aqui. Tá, por favor, não tem como. Sim, vai ser aqui. Esse aqui é o palco das estreias. Praticamente aqui é a casa. Então, pronto, olha, e por ser a casa mesmo, nós queremos ver o que vocês dois estão a fazer juntos. Vou convidar, vou agradecer primeiro a vossa presença. Obrigado, obrigado, obrigado a nós. Obrigada, sim. E quero, juntamente com a plateia e os telespectadores, ver aquilo que vocês prepararam para nós. É pra já. Ok, é pra já. Por favor, e vamos fazer uma curtíssima pausa e voltamos já depois desta atuação de Bruno King e Puto Angolano. Puto Angolano e Bruno King. E o que é que se adorça? Esses putos estão se mentindo. Uh, estão se mentindo. Aqueles putos estão se mentindo. Chefs estão se mentindo. Puxa, monenga, puxa. Puxa, monenga, puxa. Puxa, monenga, puxa. Puxa, monenga, puxa. Aqueles que puxa banda, 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 banda. Perderam todas a sinceridade, ouças perderam a unidade. Isto é ver cá de puto angolano. Tu sabes que é caro humano, também sabes ver cá pé humano. Me vejo no piti tipo chata, Bruno King e carganta chata. Dizão de lá de ataque de colpo, quando pensa que desistir. E atrás de nós, esses putos estão se mentindo. Uh, estão se mentindo. Aqueles putos estão se mentindo. Chefs estão se mentindo. Puxa, monenga, puxa. Puxa, puxa, monenga, puxa. Puxa, puxa, monenga, puxa. Puxa, monenga, puxa. Aqueles que puxa banda, banda, banda. 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 E o language já penetra em muitos me chamam de rei A pressão que o Pipa esperou pro mercado então já chegou Tudum Golano e o Bruno King A dança, ninguém puxa e a cana que puxa É quem manda, tinha t sinhontes, estamos na criada Os sons de Lange Chaque e os Lamba Outra soma nesses tambarinho que dizem que eu sou assado e cozido Com o Bruno King estamos unindo Puto, esses putos são sem mente Puto, estão sem mente Aqueles putos são sem mente Chá, estão sem mente Nossa grada Malosa New Music O poder da música